Olá, neste vídeo irei mostrar a aba atividades e como é possível usá-la. Para esse vídeo é importante que vocês tenham baixado no celular o Google Docs e o Google Apresentações. O link para baixar os aplicativos está na descrição desse vídeo. Continuando, existem alguns tipos de conteúdos que o seu professor pode postar no Classroom e pelo ícone dele você consegue perceber qual é a classificação. Este, por exemplo, que se assemelha a um livro, se refere a material. Este outro, com uma interrogação, se refere à pergunta. E o último, que se assemelha a um papel, se refere à atividade. Ao lado de cada ícone tem o nome que o seu professor deu ao conteúdo, seguido da data de entrega. O professor pode optar por separar as atividades por tópicos, como pode ver na tela. Esses tópicos servem para organizar as atividades, perguntas e materiais da turma. Ao clicar nele, você visualiza apenas as atividades relacionadas ao tópico. Para retornar à tela de atividades, clique na seta no canto superior esquerdo. No canto superior direito da tela tem esse ícone filtrar. Ao clicar nele, você consegue visualizar todos os tópicos criados pelo seu professor. Você pode clicar em um tópico específico para ir diretamente para as atividades relacionadas a ele. Para voltar a visualizar todos os tópicos, vamos clicar na seta que está no canto superior esquerdo. Lembrando que é o seu professor que organiza esse menu. Logos, os nomes das atividades e dos tópicos que estão exibidos aqui serão provavelmente diferentes da sua turma. Pode ser também que as suas atividades não estejam separadas por tópico algum. Nesse caso, não haverá esse ícone filtrar na tela. Veja como exemplo a atividade dessa outra turma. Os nomes das atividades são diferentes e elas não são organizadas por tópicos. Ao clicar em um conteúdo, como essa pergunta, por exemplo, você tem acesso a essa outra tela. Você consegue visualizar primeiramente a data de entrega. Abaixo dela, o nome da atividade e depois o valor dela, caso a atividade seja avaliativa. Depois, você pode enviar um comentário para a turma clicando em Adicionar comentário para a turma. Ao clicar, você é direcionado para essa tela, onde pode visualizar todos os comentários da turma desse conteúdo e na parte inferior da tela, em Adicionar comentário para a turma, colocar o seu comentário. Para retornar ao conteúdo, clique na seta no canto superior esquerdo. Você também pode adicionar um comentário particular, que vai diretamente para o seu professor, clicando em Adicionar comentário particular, na parte inferior da tela. Ao lado da pergunta, tem a classificação do conteúdo, que varia em Pendente, Atribuído, Entregue e Entregue com Atraso. Agora, você pode responder a pergunta clicando em uma das alternativas abaixo e depois em Entregar. Ao clicar, você será notificado com uma janela pop-up, confirmando o envio e explicando que após a entrega não será possível realizar alterações. Existe um certo padrão nas perguntas e atividades quanto às informações que aparecem na tela. Então, quando entrar em uma atividade, você também consegue visualizar a data de entrega, o nome da atividade, o valor dela e ainda tem o espaço para enviar um comentário para a turma ou comentário particular. Logo depois, tem uma explicação sobre o trabalho. Uma questão importante sobre as atividades é que o seu professor consegue inserir arquivos necessários para a realização da mesma. Como você pode ver, nesta atividade de exemplo, o professor pede a realização de um relatório e também a apresentação no Google Apresentações. Seguindo o exemplo, abaixo tem um documento de texto para a realização do relatório e uma apresentação da Google para o trabalho. Para realizar a atividade, você deve clicar em um dos arquivos e assim você será direcionado para a tela do documento. No canto superior direito, clique no ícone Abrir no Google Drive e o seu documento será aberto automaticamente no aplicativo da Google. Como eu já tenho o aplicativo baixado, vou demonstrar como realizar a atividade. Ao clicar no ícone Caneta, no canto inferior direito, você consegue editar o arquivo. E depois que terminar, pode fechar a aba do documento, pois ela continuará salva. Se você clicar novamente no documento, você pode verificar que o que você digitou continua lá. Para voltar à atividade, clique na seta no canto superior esquerdo. Ao clicar no box na parte inferior da tela, ele se estende e assim você consegue visualizar a classificação do conteúdo, que nesse caso está em pendente. Você pode adicionar algum anexo ao clicar em adicionar anexo, que pode ser um arquivo do Drive, link compartilhável, um arquivo do seu próprio celular. Você também pode tirar uma foto ou gravar um vídeo. Além disso, você pode criar um documento, apresentação, planilha ou PDF para realizar o trabalho. E para entregar a atividade, depois de finalizada, clique em Entregar. Nas atividades, o professor consegue produzir formulários que podem ter caráter avaliativo, como um teste final sobre determinado assunto. Esse mostrado na tela, por exemplo, possui a mesma formatação de uma atividade, o que diferencia o arquivo Formulários Google. Para realizar o formulário, você deve clicar nesse anexo, que nesse caso se chama Google Classroom. Ao clicar, você é direcionado para a tela do formulário. Aqui você consegue responder as questões e depois enviar para o professor, clicando em Enviar, no box. Após enviar o formulário e retornar ao Classroom, a sua atividade consta como Entregue. Você pode cancelar o envio da atividade caso queira adicionar ou retirar algum anexo ao clicar em Cancelar Envio. Após clicar, você é notificado com uma janela pop-up, confirmando o cancelamento e dizendo para você não se esquecer de enviar a atividade novamente depois de concluir a alteração. É importante salientar que mesmo após o professor já ter corrigido e avaliado a sua atividade, você pode cancelar o envio. Por isso é muito importante o cuidado com essa opção de cancelamento. É importante que ao cancelar determinada atividade, você especifique no comentário particular qual é o trabalho que o professor deve usar como referência e também evitar usar tanto desse recurso de cancelamento. Agora, falando em um material, a organização é um pouco diferente. Como observado na tela, você tem acesso à data de postagem, ao box para realizar comentários para a turma, lembrando que essa é uma configuração do professor, então pode não estar habilitada, a descrição do conteúdo e os anexos que são o material em si que o professor está disponibilizando. Agora que conhecemos o menu de atividades, você já sabe quais são as possibilidades. Até o próximo vídeo!